Estou aqui com Emerson Barone, que dessa vez está fazendo um torneio perfeito, como sempre, né Barone? Tipo líder do torneio, como estão as coisas lá? Está tranquilo, a mesa é tranquila, tem alguns bons jogadores na minha mesa, por um acaso do Team Pro do Pouca de Stars. Estamos jogando o joguinho que a gente conhece, pegando a nossa ferramentinha, 60 minutos de blind, dá para ver, jogar com umas mãos mais seguras para entrar em mãos e puxar o pote. Então estamos suaves, estamos jogando o joguinho. O jogo está um pouquinho mais puxado para os outros jogadores agora, o senhor que sentiu 40 mil fichas, está puxado para os outros jogadores na mesa, né? Está, está, está meio embaçadinho para eles. O senhor está catucando 6, 7 ou 8 vezes por órbita? Eu estou deixando um pouquinho, estou catucando 6. Olha! Eu dei um catuquinho agora quase uma órbita inteira. O pessoal falou assim, vai fazer a maratona? Eu falei, quase inteira. Tomei algumas voltas, larguei, mas que eu catuquei, eu catuquei. É justo. Demorou. Beleza, Emerson, boa sorte lá. Valeu, mamãe. Valeu.